Olá, vamos falar de turismo. Uma proposta em análise na Câmara cria regras sobre a responsabilização das agências que fazem a intermediação de transporte, hospedagem e outros serviços turísticos. A autora da proposta é a deputada Aline Gurgel, do Republicanos do Amapá. Oi, deputada. Como a senhora propõe disciplinar esse mercado? Quem que deve ser responsabilizado, na sua opinião, por esses serviços que às vezes não são prestados ou que são mal prestados? As agências ou os prestadores subcontratados por elas? Olá, quero aqui compartilhar o PL 908 de 2021. Ele trata sobre as atividades das agências de turismo para disciplinar a responsabilidade nas intermediações de atividades de turismo. Por que nós fizemos esse PL? Nós estamos vivendo um momento muito difícil de pandemia. O turismo, ele é um dos maiores geradores de renda do mundo e do nosso país, pelas nossas belezas que nós temos no Brasil, ele é um grande gerador, incentivador da economia. Nós entendemos que a gente precisava regulamentar essa responsabilidade na prestação de serviço. Nós recebemos uma equipe de agentes, de prestadores de serviços das agências de viagem aqui no meu estado do Amapá. Eu recebi essas agências, a Socorro Pereira, que é a presidente da Abab, aqui no meu estado, provocou uma reunião onde eles compartilharam que muitas agências de turismo estavam fechando suas portas por conta da pandemia e aí eles tinham um problema muito grave, que era a responsabilidade solidária. No caso, por exemplo, compra um pacote de turismo, aí a companhia aérea cancela essa viagem e a agência de turismo também tinha que arcar com esse prejuízo. A gente procurou fazer um projeto de lei para alterar a Lei nº 12.974, de 2015, que dispõe sobre as atividades nas agências de turismo para disciplinar essa responsabilidade, ou seja, o consumidor de nenhuma forma vai ser lesado, o consumidor sempre será preservado. O que a gente regulamenta é que cada um tem a sua responsabilidade dentro desse pacote de turismo, nesse pacote turístico. Então, por exemplo, a agência ela vendeu a passagem, ela entregou ali aquele pacote, porém a companhia aérea cancelou aquela viagem. Então, quem tem que arcar com o prejuízo é a companhia aérea que cancelou a viagem. A agência, ela fez toda a parte dela. A agência, ela vai arcar quando ela tiver realmente ali a culpa naquela não execução do processo. Então, é uma regulamentação sobre essa questão da agência de turismo ela arcar pela parte que cabe a ela e não ser solidária em todas as situações, porque isso fica inviável e muitas já fecharam suas portas, principalmente nesse momento de pandemia. Deputada, atualmente a gente vê que há muitas ofertas pela internet, houve até um crescimento do número de agências de turismo e eu até andei lendo também que o número de reclamações também aumentaram nos últimos anos, talvez até em virtude mesmo desse crescimento de ofertas, porque hoje pela internet a gente compra pacotes, tem a concorrência virtual que é muito maior. Essa regulamentação a senhora acha que vai ajudar também a preservar mais os consumidores e garantir com que esse espaço de mercado também seja garantido para todos, para os pequenos, para os grandes também, especialmente para esses agentes de turismo? Sim, com certeza. Essa proposta ela vem para regulamentar e ela vem ali para que cada um que cometa um vício nesse processo ou uma falha nesse processo, ele possa ser responsabilizado pelo que cabe a ele ali dentro dessa conjuntura desses pacotes. Então isso vai fortalecer, vai fortalecer que as pessoas tenham ali a segurança de fazer essa compra e também a punição correta ali para quem realmente falhar nessa prestação de serviço. O que nós queremos é sempre proteger o consumidor, que deixar bem claro aqui que nenhum momento o consumidor vai ficar desassistido, muito pelo contrário, o consumidor realmente vai ter ali seus direitos garantidos e a responsabilidade de cada um que fez a venda. Então tem o hotel embutido, por exemplo, na questão do pacote, quando você compra o pacote, às vezes tem a locadora de carro, tem o hotel, tem a passagem e a agência de turismo, ela está ali, ela precisa entregar todos esses serviços, mas ela não pode ser responsabilizada por todos os serviços no caso de que cada um não consiga executar. Ela tem que ali ter todo aquele controle de responsabilidade, lógico, mas se, por exemplo, a companhia aérea não efetiva viagem, a companhia aérea tem que ser responsabilizada por esse ressarcimento ao consumidor. E a agência de turismo estava ali, pós-solidária, e muitas agências já fecharam, elas não têm condições de continuar, as pessoas que trabalham com isso realmente estão ali no colapso total. Então essa medida é necessária desde 2014 e ela ganha mais relevância e urgência neste momento de dramática crise para o setor turístico. É dramática crise. Por exemplo, no meu estado, 60% das empresas já fecharam as portas com a questão da pandemia. E o que se viu também é o que se viu é o seguinte, é uma luta para sobreviver no mercado. E a gente também olhou aqui a questão do cancelamento de serviços, de reservas de eventos nos setores de turismo e cultura. Então eles passam por essa enorme dificuldade desses cancelamentos, estão cancelando eventos em todos os lugares. Então assim, a entidade que cancelou o evento, ela precisa ali fazer com que esse ressarcimento possa ser feito de forma com excelência respeitando o Código Consumidor. Então assim, a gente quer fortalecer a cadeia do turismo e cada um ali dentro da sua competência efetuar os projetos e o que se vende. Tá certo, deputado. Muito obrigada por sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu conversei com a deputada Aline Gurgel, do Republicanos do Amapá, sobre a regulamentação dos serviços prestados pelas agências de turismo. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho